A ordem foi dada ontem às 5 da tarde para que os moradores de 170 casas que ficam entre a Gruta da Imprensa e o Hotel Sheraton saíssem hoje pela manhã. Todos foram apanhados de surpresa. A remoção vai começar desde lá da Chácara do Céu até a entrada do Vidigal. 200 metros pra dentro do morro. Então, vou logo avisando. É bom vocês começarem a pegar a mudança, tirar os bagulhos de dentro do barraco, porque amanhã a remoção começa às 7 horas da manhã. Tá avisado. Seis famílias foram para o conjunto habitacional de Antares, em Santa Cruz. Hoje, três das seis famílias voltaram para Niemeyer e já encontraram as casas destelhadas. Lá vem o mundo se acaba! Eu tô pedindo, pelo amor de Deus, cadê a assistente social pra ter um filho aqui pra pessoa coerce? Fica todo mundo parado, olhando pra cara do morro. Fale com isso, a gente tá trabalhando muito. Você acha que você não vai te chamar?